Essa o cara não esperava, o ladrão não esperava. Ele se deu mal depois de tentar assaltar um PM. Onde? No centro lá de Piracuara. O policial fez um lanche quando foi abordado pelo suspeito. Houve troca de tiros e o ladrão, ó, morreu. Centro da cidade de Piracuara, nove e meia da noite. Um ladrão aparece e rende um policial militar que fazia um lanche na rua Getúlio Vargas. O policial, sob a mira de uma arma, caminhou até o carro. Já o assaltante seguia na direção da porta do passageiro. Foi neste momento que o policial reagiu. Ele tentou, então, efetuar esse roubo e acabou levando a piora e acabou entrando em óbito porque o nosso policial estava atento e conseguiu reagir a esse assalto. O policial não sofreu nenhum ferimento. Esta arma estava com o acusado. Segundo a polícia, ela falhou nas mãos do assaltante. A arma que ele utilizou não efetou nenhum disparo, mas nós verificamos ali o armamento que ele utilizou e, a princípio, tinha algumas munições que estavam picotadas. Então, ele tentou utilizar o armamento, mas ele acabou falhando. Esse ladrão foi no lugar errado ontem, viu? Pertinho ali do BPGD, do batalhão de polícia de guarda. A Getúlio Vargas é uma das ruas onde existe o maior número de policiais. Foi justamente tentar assaltar um PM. Não deu para ele, não. Então...